3 segundos e comentar a palavra Kaguya Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Em 3 E 2 E 1 Conseguiram? Então agora fica com o vídeo Que tá muito legal e muito divertido Boruto Agora olha pra você mesmo Pera Eu tô com o Shaka da Jube? Isso mesmo Isso é incrível Como seu pai eu também consigo agora Transportar o Shaka da 10 Caldas E você colocou em todo mundo? É Muitos estão com o Shaka Mas não tanto quanto eu coloquei em você Entendi, entendi Tá Você tá sentindo ali na frente né? Sim, eu consigo sentir agora com seu poder Mas o Shaka dele é imenso E você acha que a gente consegue derrotar ele? Eu não sei Vocês ainda tentam alguma coisa contra mim? Eu acho que Shuriken Jutsu não vai adiantar, Trevor Vocês podem ter reconstruído a vila Mas eu não me acordo mais Eu não vou deixar você mais fazer isso com a vila Eu só quero esse poder E eu vou consegui-lo Sweeton Ele é muito forte Chega Ele é Eu vou levar a Kaguya Não importa o que aconteça, entendeu? Você não vai levar ele Vou levar sim Não, eu não vou deixar você Contra a Kaguya Eu resolvi todos Todos estão comigo agora Só falta você, Kaguya Eu consigo voar É, você pode voar sim Não, tá tendo até mim Boruto, que poder é esse? Que legal Eu não sei Só tá despertando esses poderes Boa, Boruto Boruto, venha Vou acabar com você e levar a Kaguya Você não vai levar ele O soco dele quase me destruiu Por que vocês se negam? Espera, Trevor, um segundo Não, 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 não O poder dele quase... Por que insistem em tentar, em tentar Não deixaram levar Boruto Trevor, tá todo mundo enfrentando os caras dele Tá todo mundo enfrentando o Tutsuki Boruto fugiu, é isso? Todo mundo Não, eu não fugi Olha o poder dele Que poder incrível Eu sou diferente, vocês sabem disso Eu preciso da minha vida Não insistam mais, Anja Venha comigo, Kaguya Anda Para de falar isso pra ele Ele não vai com você Esse garoto é fraco, Kaguya Abandone-o e venha comigo de uma vez Para de falar Que ele é fraco Nossa, Boruto Que poder é esse? Eu vou usar o mesmo poder que eu encontrei o Momoshiki Só que agora com o poder do Trevor O que? Não adiantou de nada O que? Trevor, eu li... Eu li estrei Momoshiki com isso Ele é poderoso demais Ele é muito mais forte que o Momoshiki Reconheço você, Boruto Era um poder incrível Se pegasse em mim Talvez eu terei machucado um pouco Aqueles olhos dele Estão deixando ele muito mais forte Muito mais, muito mais Tais Jutsu também não funciona, Trevor Jutsu, bola de fogo Meu chakra Não há onde existir? Jutsu, bola de fogo Ele é muito forte Ele é demais Rasengan Todo mundo da vida está lutando por nós Eu não consigo fazer nada Eu não vou conseguir fazer nada Como assim? Como assim? Eu sou um Deus agora Entendeu? O meu Rasengan não pega nele Olha isso, Trevor Olha isso Olha isso O meu Rasengan não pega Ele tem muito poder E agora? Ele tem muito chakra, parece Eu já falei que vocês só precisam desistir e tudo para Eu não preciso destruir mais a vila e nem seus amigos Meu chakra está cada vez mais pequeno Não, Trevor Cadê você? Não, não, não Não se esconda, garoto Anda Sai de onde estiver Sai de onde estiver Ai, meu chakra cada vez está mais pequeno Não, Trevor Vai lá Vamos lá Trevor Não, 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 não Cadê você, Trevor? Trevor Eu estou tentando recuperar meu chakra Aqui Ixique Ixique Não, não Você está sozinho? Não, 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 não Ai É o fim, garoto Manto O meu manto das 10 caudas sumiu Sim, garoto E agora você vai descansar Garoto Vou levá-la, não importa o que aconteça Agora O que? Caguia? Não Ela me protegeu O que? Como assim ela te protegeu? A Caguia me protegeu Não é impossível Trevor Ela não pode te proteger Ela é egoísta Ela só quer saber de poder também O meu poder O que aconteceu com o seu poder? Eu não estou mais de Utsutsuki Isso não faz sentido A Caguia O que aconteceu? Ela me protegeu do ataque dele Ela Mesmo sendo daquele jeito Ela mudou Ela não era mais daquele jeito Ela é sim Ela não pode ter mudado Eu não posso desistir só porque eu não estou sem chakra Vem, Boruto Vamos lá Juntos, Trevor Parem de uma vez Chega Vocês não podem fazer nada E você também, Boruto Pega o resto do meu chakra, Trevor Que você me deu Não, fica com ele Não há mais ninguém na vila Que pode fazer alguma coisa Eu estou sentindo algo em mim O que, Trevor? Eu posso estar sem manto Mas eu sei lá Eu estou sentindo confiança Desista Vamos, desista agora Que incrível, Trevor Eu tinha que conseguir acertar ele O que é isso? Como tirou esse poder de onde, garota? Eu... Eu... Eu acho que finalmente Eu dominei completamente a Caguia Então vamos acabar com ele de uma vez por todas É impossível Chega Ele não... Ele não faz nada Você pode dar esses poderes Seu à vontade Eu não faço nada Você não É impossível Vai, 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 Trevor Vai, tente usar o poder Chega Chega Espera Você recuperou tudo Eu consegui ver com o meu Jogun Você viu? Você recuperou tudo a sua vida O que está acontecendo? Não brinque comigo Você estava agora acabado Sem chakra nenhum Meu poder é muito maior do que de antes O meu chakra é muito gigantesco Não faz sentido Agora você Que vai ficar Sem Chakra Moruto Junto Vamos lá Vê aqui Use sua bola de fogo gigante agora Eu vou te dar chakra Então vai Isso Junto Bola de fogo Impossível E agora Vai, Trevor Finaliza ele Não tem nem mais chakra pra voar É muito dano que a gente deu nele Venha Vai, anda Moruto É a minha vontade Eu nunca vou desistir Eu vou levá-la Não Você não vai levá-la Vai Vamos junto Chega Ele é forte demais, Trevor Sem poder agora Vocês estavam acabados Cuidado O olho dele Moruto Não olha Seu chakra Saia daqui, Moruto Você está tipo acorrentado Você ainda queria lutar Você nem gostou E você Você iria aqui Mas é uma das suas Eu não vou desistir Concentro na minha mão Eu vou mostrar pra você Que você não é nem o meu Pera, você acabou indo com um soco Sim, Moruto Eu consegui Ele foi destruído de uma vez, será? Sim Eu não sinto mais O soco foi tão muito forte Como você fez isso? Eu não sei Foi graças ao chakra O chakra da Kaguya Isso foi incrível, Trevor Nossa, é demais Mas... Mas... Não, Trevor Trevor Ah, não, 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 não O chakra dele se esgotou Eu tenho que levar ele pra Sakura Isso meu também está complicado Vamos Oi, Trevor O quê? Rokagi? Você está bem? Onde eu estou? Bom, você está no hospital ninja Pera, sério? Sim Você usou todo o seu chakra na luta contra o Shiki Não, não, não É sério? E ele... E o que aconteceu com ele? Você ganhou dele, Trevor Ah, eu consegui É, você é o novo herói da vila Eu vou levantar... Seis meses de... Meu herói da vila Mas ninguém me ensinou a sair desse modo azul aqui Nesse modo singe aqui, né? Ah, mas isso aí é... Oi, Boruto Ah, você tem que me tirar desse modo Você viu, Naruto? Olha como é que aconteceu É, apareceu na 4ª Guerra Ninja Parabéns Mas o meu saia quando eu cavava o meu chakra Quando eu roubaro Você conseguiu, né? É que esse é o manto de chakra que eu dei pra ele, entendeu? Tira isso! Calma que eu tenho que aprender a fazer isso ainda Pera, como é que eu tenho que aprender a fazer isso? Eu não sei como é que faz pra voltar Você tá bom, poderoso O Boruto não tem jeito mesmo Você sabe como estão me chamando na escola? Hã? O Sinzinha Ah, não É! Tá, Boruto, não reclama Agora, eu tô doente É, precisa descansar o Trevor, é verdade É, melhor ela aprender isso logo Gornamara, obrigado por me ajudar E Naruto também É, e agora vamos ter um Você vai falar com uma pessoa que quer te agradecer também Sério? Quem? Não, o Sasuke mandou um obrigado pra você É sério? Sim, e olha que ele não fala isso nem pra mim, viu? É verdade É, foi uma batalha muito intensa Ele era muito poderoso E se não fosse o Nakagui Eu ia ter me defendido naquela hora Eu teria despertado esse poder E se não fosse pelo Boruto Estar lá Para dar todo o apoio Todo o apoio para seu amigo Trevor Moruto É, Moruto, você foi muito bom também Vocês dois foram incríveis Eu sei disso Parabéns a todos A vila agradece muito O mundo ninja agradece Não só a vila, né? Agora eu posso descansar em paz Ainda bem E mais um dia foi salvo Por Naruto e seus amigos Obrigado Trevor Naruto, Moruto, todo mundo Se não fosse por vocês O mundo Shinobi teria sido destruído E assim chega mais um fim De uma história Shinobi E assim chega mais um fim De uma história E assim chega mais um fim E assim chega mais um fim Obrigado.